Olha o táxi que deixou as pessoas lá A melhor coisa é vir de táxi nessa hora aqui Pra de voltar pegar carona Aí vai faltar carona Boa estradinha, hein? Tem nenhum lugar com tanto carro lá pra gente Por aqui não tem nada esse carro É, mas ele tá indicando aqui Essa rua é uma ideia que eu esqueci Deixa eu ver se é mesmo Mostra Você tá com o localizador ligado aí? Não, não Agora não tem mais internet Não Se você não tiver, eu acho que você não vai conseguir não ver Aqui, top tendas Aqui chega no visual legal Visor de água Olha lá, lá embaixo é o recrame dos brigos A partir daqui assim, né? Olha aí, baú é branca Olha lá, o sacrópio loleu Vocês acham que é aqui de novo? Eu não acho que é aqui nesse campo Só tem um lugar na cidade que chama Recanto dos Brugger Ó, desse tal aqui, João Coisa linda Eu vou realizar o avião lá em cima Olha lá, João O que é que nós pedimos informação? É O que é isso que eu tô ajudando? Olha o pato Já temos comida Nós não vamos chegar de mão vazia Você sabe fazer um pato? Como é que é o arroz com pato? Como é que é? O pato do tucupi Cara, vai ver que é na casa daquelas moleque que a gente perguntou E elas não quiseram falar com a gente Não, mas está indicando reto Está indicando reto Ih, meu bem, igrejinha, que sacanagem Perdi também a palmeira morta Tem muita coisa pra cá Entendeu? Mexer Não tem nada pra cá e ela do lado É só ir mais um pouquinho, né? É, então, merda Aqui mesmo, João Estou indicando Alameda 500 Vamos mandar esse Google aí Alameda Alameda dos grupos Tem só dois cachorros Agora que a gente fez Tem que botar o final Alameda dos grupos Alameda dos grupos Vai pra fumar Vai pra fumar Ainda tem a moça Vem que o cara falou Vai até o final Aí, o carro aí Alameda Opa Sinal ali, João Você viu? Uma setinha Cara, tinha um sinal ali Cara, não Tinha um sinal É muito Mais perto O cara vai chegar lá Tem que mandar uma mensagem pra ele Pra você chegar lá Manda um localizador Manda um Nossa Senhora Deixa eu ver Que vai subir isso aqui Aonde ela vai Melhor voltar, né? Agora Agora Desce pra virar lá embaixo Pra não ter sentido Aqui não vai ser Não Tô 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 E o Uber não vem aqui não Nossa Senhora Só tá abrindo a grita Nossa Senhora Nossa Senhora Tem que ir até a final da baixada Passa por cima da perna Tô dentro da água pra subir aqui Que isso A gente deu pra fazer um xixi Tô até estatelado aqui pra voltar